Salve galera, Muntum tá fazendo aí uma campanha de incentivo aos criadores de conteúdo, tá bom? Então aí na descrição vai ter o link aí de download do próprio Mobile Legends, tá? Caso você tenha aí algum parente que não joga, algum amigo ou etc, e ele baixar o jogo e criar uma conta com o meu link, eu acabo ganhando ali uma comissãozinha, tá? Então caso você queira me ajudar essa campanha aí, vai até dezembro, tá? Eu agradeço de coração, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição, então usa esse link pra baixar o jogo e criar uma conta que assim você vai me ajudar demais, tá? Então é isso, continue aí pro vídeo. E aí é que eu tô contando o Terizla, né? O boneco do Olavo. O Django é a carinha, né? Terizla é um dos bonecos mais difíceis de trocar na lane, SPA ele é o melhor. Tirando o Dairoth, né, claro. Mano, o Gord vai morrer, meu irmão. Tá lento. Recua, homem, vai bater. Seu comportamento de DC, hein, Jonah. Que lindo. Beleza. O Bruno joga, viu? Pelo menos o nosso... Nossa DC, boa, Dust. Ele é melhor do que o deles, né? Nosso mid também é, mas o Gord é foda. O Gord é um boneco bom. O Gord é bom no DC? É, então. Vai de paz também. Boa, Dust. Você é muito bom, Dust. Tá achando que vai ficar comigo? Pra mim tem opinião? Que isso, eu falei assim, não, não é? Só quase isso. Falou pra ele que vai na hora, velho. Ah, pega! Desguradinho. E ela vai tentar pegar tudo. Eu pego o dele, então. Pega. Eu vou, hein? Ela já perdeu a 1? Tá muito longe, né? Desmiteou. Ah, só que... Eu tô sem o Blue, Dust. O Harith não reseta no early sem o Blue. Eu tenho que fazer ele revertar na Gord. Eu tenho que fazer líquido. Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like, se inscrever aí, porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara. A Montum tá mudando o Projeto Call pro TikTok. Então, por favor, me segue lá, cara. Tem um link na descrição aí que tem todas as minhas redes sociais e o meu TikTok. Me segue lá. Queria monetizar o mais rápido possível. E eu preciso de 10 mil seguidores. Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado. E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One, tá? A Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal. E é uma loja de diamantes maravilhosa, onde eu faço todas as minhas recargas lá. É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá. Os preços são muito inferiores. E, por último, eu tô afiliado tanto na Amazon quanto no Mercado Livre. Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas, me deixa gerar o link pra você. que assim eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Me ajudou financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo. Ela ativou a 1, velho, eu não consegui usar. Ela tá sem head, né? Porra, velho. Ué, o Bruno é muito inocente. Ele joga bem, mas ele é muito inocente. Muito jovem, cara. Muito juvenil. Foda é o Gord. O Gord é foda. Esse Gord aqui, filho, sendo mono a DC, ele deve estar fazendo uma birrinha. Só não fala que não, porque tá batendo na mãe, porque ele não tá jogando isso. Pô, eu não consegui dar um ataque básico antes de tu pegar aqui. Morri, cara ainda tava aqui na parte de subir. É, fila. Seu time quer destruir o Maricão, é eliminado. Cadê teve o seu grupo? Tô ligado. Opa, turtu, ó. Opa! Opa, turtu. O mundo aqui fora, o inimigo abateu a caixa. Opa! 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 Eu não quis arriscar. O Bruno tá cedido ali. Cara, ele não chega nas costas. Você mata ele? Eu mato, velho. Ele ganha muita BP também. Ué, mas pior que eu nunca senti que o Teresa tá encodando mágico. É só dano físico, velho. Eu não sei se... Não sei se tem algum motivo específico pra isso, tá ligado? Eu sempre consegui bater bem no Teresa com dano mágico. Ele ganha... Acho que ele ganha menos defesa mágico. Eu acho que é redução de dano. Acho que ele deve ser psicológico. Porra, Rafa. Ah, cara, eu peguei uma vida toda, tá? Porra, velho. Ficou batendo infinito aqui, cara. Porra, velho. Ficou batendo infinito aqui, cara. Seu lindo Yardin Que virou o capim Se tornou um monte de mato Eu criei esses parafins Que viram Paraíso Para os atros Toda vez que eu chego perto dela Ela vai usar um Calma, Dush. Você acalma. Você está muito exaltado. Pô, caralho. Estou sem smite. Estou fazendo isso aqui. Estou sendo jovem. Nossa, Rafael! Quase que eu fui muito moleque agora. Ainda bem que tu estava aqui. Ainda bem que tu estava aqui. Ainda bem que tu estava aqui. Todo adulto. Será que a Karina roubou meu buff? Ela está com cara de que roubou meu buff. Não roubou. Me agradeço. Não. Ataque? Hehehehe. Você não entrega. O arco doce, prepare-se para o seu julgamento. Nossa! Que sequência de controle, cara! Porra! O Dush cobrou bem. Nossa, o Dush sai o vivo. Aliás, ele te mata. Nossa! Não, eu vou morrer. Morre sim, Dush! Nossa, meu Deus! Morre nem fudendo. Aliás, que confia. Como é que o Bruno mora? Karina matou? Isso aí? Acho que deve ter matado. Acho que a Karina deve estar no blue dela. Acho que a Karina deve estar no blue dela. Não tem como, vou ficar. Não tem como, vou ficar. O mundo aqui fora é bastante intrigante. Acho que a Karina deve estar no blue dela. A Karina deve estar no blue dela. Será que dá para fazer aqui rapidão? Ah, mas o Bruno... Ah, tinha que estar todo mundo aqui, mano. Eu estou sem smite, mas eu vou assustar isso aqui. O caralho, era só para clicar na onda. Eu fui inocente. Eu fui inocente. Pegamos. Eu acho que já estava aí embaixo. O Lorde, nada. Nada acabado. Como assim, cara? Que Bruno inocente, mano. Na moral. Pô, ele deveria ter só dado uma seguradinha ali, mano. Seu comportamento e decepção. O guard é a mesma coisa. Os dois são iguais. Novo. Meu Deus, mano. Pô, mano. Não consegui focar no que importasse ali. Tá ligado? Dushy. Tu tiver ult... Aí, ó. A laser está sem vida. Nossa, Karina dá muito dano. Karina dá muito dano. Bateu a testa no celular, deu 15kg de dano. Eu vou te pegar. Não adianta correr. Tem super minions no bot ainda. Mas só também. Uau! Tô emocionado com o seu talento. Você não me pega. Meu Deus, o Bruno é muito retardado, mano. Na moral, cara. Obrigada. Seu comportamento me decepciona. Ele vai morrer de qualquer jeito. Ah, velho. Eu não consegui matar a casa, né? Queria pra gente cobrar ela, hein? Dorme. Obrigada. Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela. Vai nela, vai nela. Porra, mano. Boneco chato. Não sai de mim, cara. Foda-se. Porra, ela conseguiu te matar, mano. Eu não tenho como... Caralho, mano. Porra. Cara, a Karina tá muito chata. Tem que ir eu e o Rafa nela mesmo. Ou o Rafa e o Bruno. Porque, nossa. O Branca é muito chato, mano. Aí tinha que matar ela. Só que o Bruno ficou com pena de dar uma passagem dela. É, bota fé. É assim mesmo. Mas agora tem um solzinho ao Marcelo. Todo animal deve ser derrotado. Geral aqui, filho. Leve aí o Tô. Olha esse Bruno, mano. Olha esse Bruno, mano. Na moral, cara. Olha esse cara jogando, mano. Esse mal parece um animal, velho. Seu comportamento me decepciona. A Karina é chata, cara. Porra, mano. Pega resto da desgraça. Eu deixo da forma dragão. Eu tomo muito dano, velho. Não tenho nem cedido mais poder dancar. Nossa. Olha esse boneco, mano. Ele tá sem follow, Rafa. Vai, não. Ela vai te matar. Ela dá dano real, velho. Caralho, velho. Ainda tem 300 mil no toque ali. Olha o inocente. O mid ele leva, né? Leva, pô. E a Karina não tá Lorde. Esse cara aí é top. Eu vou Lorde, mano. O que for é bastante intrigante. Flash, meu. Errou o Flash. Já também para a Karina mais, né? Ela é demais. Ninguém para, mano. Sardar Lorde? Ainda não. É. E o trabalha da gente. Tomo Lorde agora. hoehoe. Você não me pega. Um indeníduo eliminado. Morre. Ai, ai. Eu estarto mais nossa. Morre. Karina perdeu a ult. Ele tá Jute ainda, esse Mino? Pô, a Karina não morre, cara. Que vagabunda lisa do caralho. O Danco Lorde acabou de nascer. Aí ela faz um penta, ó. Ó penta, ó penta, ó penta, ó penta. Pelo amor de Deus, mano. Ah não, na moral, velho. Salve, gatinha. Porra, cara. A play mais avançada de Karina, fi. Karina usando 100% do potencial do boneco. A gente tem deixado caídas. Tem um? Quatro contra um, fi? Nem aí, cara. O Teres não só espartou em mim, assim, às vezes. Teres, lá um do Piquiofas. Eu não consigo usar quando ele tá linha TKU. Não, cara. Oxi. Matou a Leslie. Essa Karina tá só ali esperando, fi. Oxi, o Bruno morreu como? Tá, Karina. Ela pegou duas vezes na última. Ah, dá pra buildar a Atena e dar uma amenizada aqui. Mas eu não vou buildar, não. Senão eu vou perder muito dano. Vixe, pelo menos ele tá com a vantagem no mid. Karina tá 20 barra 1, velho. Ela espera pra pegar todo o resto aí. Como tem duas front, né? Ela acaba ficando muito fria ali. Não sei. Mano, porque a gente tá perdendo todas as fights aí. É porque a gente tem que pegar a Karina primeiro. A Karina não aparece não, mano. Mesmo que ela aparecesse, a gente tem que startar nela, tá ligado? Esse é o problema. Porque ela consegue levar um. Independente. Vamos comprar essa briga aqui, mano. Veio o Lorde. Matamos dois, mas o Boyz ainda tá vivo, né? Quase morri. O Boyz ainda aí. Agora ela faz um penta. Agora ela vai fazer um penta. Relaxa, calma aí. Que ela vai sozinha ganhar o jogo ainda. Relaxa, que o momento dela vai chegar. Olha, ela vai dar uma testada. Agora é o momento. Agora é que ela pega a play mais avançada toda. Que ela vai dar uma testada no celular e fazer um penta, ó. Ó, ó. Não aconteceu, não aconteceu. Ô, na moral, Karina desgraçada, velho. Cara, que bonequinho nojentinho, hein? Ela deve estar em depressão agora. Vocês viram, mano? 21 barra 1. Não, olha isso. 74% de participação, mano. 103k de dano. Tá maluco. Ela deve estar em depressão, mano. Acho que ela deve estar em depressão, mano. Karina sem objetivo. Os Karina reclamaram dela. Isso é Mobile Legends Bang Bang no Brasil. A Karina, que foi a melhor player disparada do outro lado. E a galera reclamando dela. Ai, ai, mano. Na moral, mano. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais.